Fala pessoal, beleza? Eu sou o Doquim e hoje eu vou trazer pra vocês o tibiatrade.gg É um site de trade de item, de trocas de itens Lembrando que esse daqui é um site totalmente gratuito Não tem nenhuma taxa pra te botar o seu item à venda e nem pra você comprar o seu item Ele é simplesmente um site que faz você achar vendedores ou compradores pro seu item Como que ele funciona? Basicamente você vai criar uma conta no tibiatrade.gg Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você criar sua conta E você pode encontrar vários itens de pessoas que estão vendendo e comprando os itens E você também pode anunciar os seus itens Aqui então, logo na página inicial já dá pra ver que tem 478 resultados Você encontra itens tanto por GP quanto por TibiaCoin Na hora de você criar o anúncio você escolhe Aqui em cima mostra quem tá comprando ou se tá vendendo Você pode escolher pra filtrar aqui, você pode escolher só pessoas que tá vendendo Pra você comprar aí o seu item, por exemplo Ah, eu busco um Falcon Battle X Tem dois Falcon Battle X vendendo Um tá em Venebra, que é opcional PVP, 30kk tier 1 E o outro tá em Descubra, que é opcional PVP também 80kk, um Falcon Battle X tier 2 Eles estão vendendo Então caso você queira comprar, o que que você faz? Basta você clicar aqui e você conectar vendedor Como é que vai acontecer isso? Vai abrir um chat pra você conversar com o vendedor E aqui em cima do lado do seu nome vai ter todos os chatzinhos que você tá abrindo uma conversa Por exemplo E aí mano, ainda está disponível o Falcon? O item? Daí tu manda uma mensagem pra ele, vai aparecer pra ele Depois ele te responde e você pode conversar com ele Lembrando que esse site aqui, ele não faz o intermédio do item Ele simplesmente conecta vocês dois com o comprador e vendedor A parte de enviar o item, a parte de receber o pagamento é tudo entre você e a pessoa que tá vendendo Ou você e a pessoa que tá comprando, beleza? E também se você quiser comprar um item é a mesma coisa Você vai aqui ter vários itens aqui, de um pessoal que tá comprando Por exemplo, você tem um circlet Tem uma pessoa aqui ó, que tá comprando um Falcon Circlet tier 4 em Belobra por 20k de coin Então você vai falar aqui, pô eu tenho um Falcon Circlet tier 4 Contacta ele Tenho um Falcon Circlet tier 4 Onde podemos, sabe? E daí você conversa com o cara e você faz esse trade Lembrando que o site é totalmente gratuito Você não paga nenhuma taxa E aqui você pode filtrar as coisas, né? Se tá vendendo, se tá comprando Se é mundo amarelo, se é mundo verde O mundo que você joga, se é opcional, open, retro Se você vai levar o item pra outro servidor, isso daí é com você Aqui você pode escolher também se é mainland ou rookgaard Às vezes tem gente que é rook, ele quer jogar em rookgaard No caso aqui não tem nenhum item nem pra comprar nem pra vender em rook Você pode escolher o tier também Pô, eu tô buscando um tier 1 Vai aparecer tudo que tá vendendo tier 1 Aparece tudo aqui ó, que tá tier 1 ó Lionhold, Gromisword, aqui aparece o mundo Por exemplo, Reinobro é o mundo que eu jogo Ó, 15k de coin Se eu tivesse interessado, eu poderia falar com esse cara aqui E provavelmente eu ia conseguir comprar aí sem grandes problemas Aqui ó, tier 0, aqui não tem tier nenhum Você pode buscar aqui Caso você queira buscar em Reinobro, você pode botar até aqui ó Pô, eu jogo em descubra Pronto, só itens de descubra Ah, eu jogo em Reinobro Vamos ver se tem alguma coisa em Reinobro Reinobro Ó, cara, tem Falcon Graves Inclusive tô precisando Cara, tu encontra muita coisa, mano Muito item, ó 5 mil tibiacões Tão vendendo aqui uma Falcon Graves Mano, então é você entrar em contato E você negociar Inclusive, eu acho que eu vou até entrar em contato com esse cara aqui Vamos que vamos Já vou fazer até o teste E depois tu vai, ó Tier 2, Tier 3 E daí tu vai procurando aí O equipamento que você quer Que você precisa Entre em contato Sem grandes dificuldades Aqui ó, o nomezinho Meu nome é Dookin E aqui embaixo do mundo Onde ela tá Aparece o nome da pessoa E rapaziada, pra criar um anúncio aqui É muito fácil É só clicar aqui ó No lado do seu nome Criar anúncio Você vai escolher se você vai vender Ou comprar um item Recomendo a uma lidinha aqui ó Por favor, leia antes de criar o seu anúncio Seu anúncio permanecerá ativo Por 14 dias após ser criados Depois desse tempo Ele será automaticamente suspenso Você vai receber o e-mail Quando isso acontecer E poderá reabri-lo na página da sua conta Ou seja Se passar de 14 dias Ele vai sair da página Porque senão Vai ter coisa que vai ficar infinita aí Às vezes o cara vende E não tira da página Ele sai automaticamente Caso você venda Você tire ele manualmente Então você pode escolher aqui ó Se você quer vender Ou comprar um item Daí você vai selecionar o item Por exemplo Eu quero comprar Uma Falcon Graves Como eu falei ali pra vocês Quero comprar uma Falcon Graves Esse item tá em Rookguard? Não, não tá Você quer um item com tier? Daí você bota o tier Qual é o preço? Você quer comprar em gold Ou por TC? Eu quero comprar por TC Preço? Eu quero pagar 4 mil TC Daí você bota aqui ó Qual é o valor No qual você prefere comprar o item Qual é o mundo né Qual é o valor não né Qual é o valor Daí eu boto o Reinobra E daí eu boto que eu não sou um robô E daí tu cria um anúncio Beleza? Então é muito fácil E pra vender É a mesma coisa Você bota vender Ó Nem precisou mudar nada Você bota pra vender E no caso Eu não vou vender por 4 Eu vou vender por 5 Eu compro mais barato E vendo mais caro Então pessoal Esse daqui é o Tibia3d.gg Muito da hora Recomendo muito esse site Pra vocês usarem É um site totalmente gratuito Como falei Eu vou começar a usar ele bastante Vocês vão começar a ver O meu nickzinho aqui Quem quiser comprar meus itens Pode entrar em contato comigo E também vou entrar em contato Com o pessoalzinho aqui Porque eu já vi uns itenzinhos Reinobre que eu busco Que eu quero Inclusive não achei no meu mundo né Às vezes a gente fica lá Cria um char no mundo Cria char no outro mundo diferente Pra tentar achar um item Que a gente tá precisando E cara Agora vai afunilar tudo aqui E aqui tu vai conseguir encontrar tudo Então mano Tibia3d.gg É um site aí Muito da hora Super confiável aí Pra você encontrar Outras pessoas E depois a parte da troca Fica aí com você Você pode até encontrar Alguns streamers aí Que fazem intermédio de itens Cobram uma porcentagenzinha Mas Pra encontrar o item Agora ficou muito mais fácil Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa dica Um beijo no coração de vocês Se inscreve no canal Deixa o like E valeu